Música 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 Alô Alô Alô, bons caras Trito, velho Bós caras vão mudar o cara aí Vamos mudar o cara Já, já Mais aula Oh, oh o que você acha 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 Ok... Ok... Então, meja! O que é? Apesar de... Meja, Shirley! Váhla! Trav! 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 Eu vou falar... Trav! 10 minutos eu vou falar... 10 minutos eu vou falar... Ok, então, para a gente... ... eu vou tirar a gel... ...más virulha. Nossa... Que bom! 10 minutos! 10 minutos... 10 minutos em... 10 minutos em... 10 minutos... 10 minutos... 10 minutos... 10 minutos... 10 minutos... Amém? Amém? Ah bom, não há muito! O que é? Então é um arugatado? Então sim, é um arugatado que todos gostaram. O que você acha de um arugatado? Mas qualquer um arugatado que você gostaria de fazer um arugatado? Então de cada um arugatado? Vá e então, você fala em um arugatado que o que é? Ah, isso é uma única 15 minutos que está falando. Ou vamos lá... Eu não lembro lá... Eu não lembro que isso. Eu não... Você pode dar pra falar? Ah, ah... Mas tudo desumos que... Então é um arugatado, Por favor, por favor... Mas a gente vai ver as fotos Então vamos lá, vamos lá Do que? Agora vamos lá Pela Bennett Para nós vocês vão ver o que está, então elas vão ver o que está aqui Então vamos lá, vamos lá Vamos lá e vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vamos lá Vamos lá O que é uma mãe? Você erra xuxa nessa rua? Não, não vocês erram. Você está terminando. Não se importa. Você vai sair de um rosto. Não se importa. Você vai sair de um milagre. Aí, uma vez que isso tudo está a cada vez. ysz comigo, não se importa. Não se importa. Não se importa, não se importa. Você diz que estão no cair. Não me importa. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan.